Pessoal, boa tarde a todos e todas. É interessante como a gente se renova com essas iniciativas. Eu hoje tive mais um dia muito pesado, que é pesada com causa de ser uma instituição que trabalha na promoção e defesa dos direitos humanos, lamentavelmente a gente é muito demandado para a defesa dos direitos humanos. Agora mesmo recebi a ligação de uma das mães lá do Parque Paulista, a gente vai se reunir com ela semana que vem, na segunda. E aí a gente entende que na Baixada Fluminense, em que na articulação que a Concausa criou nacionalmente como centro de referência de direitos humanos, ainda tem essa referência negativa da violência, a gente tenta levar o tempo todo os valores e o patrimônio cultural que nós temos. Nós temos que desconstruir essa imagem. E aí as ações mais simples, que parecem que são inóculas, como o jogar a carta, ocupar o território, fazer ações positivas, é a melhor forma de enfrentar as violências. A maneira de você se identificar e promover a sua cultura na cidade não precisa de tanque, precisa de sensibilidade, não precisa de incursão bélica, de universarias, precisa de amor, precisa de reconhecimento do outro. E a cultura é que propicia as pessoas a serem vistas com o olhar reverente do outro, seja ela qual for. Então, essa iniciativa aqui, e ter o poder público apoiando, é a melhor forma de enfrentamento. E hoje, de uma pauta muito ruim, esse pouco, essa breve caminhada, e esse ato aqui, me renova. Eu volto agora ao trabalho lá na sede, renovado, com experiências renovadas, que a gente não vem só de pautas ruins, que tem muita gente, em Mesquita, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e Brasil afora, fazendo coisa boa. Então, gente, viva o Dia da Cultura! Viva! Muito obrigado!